Sexta-feira e você, é claro, já está aí de boa, esperando também para se divertir com toda a sua família. E agora é aquela hora que você acompanha alguns dos principais eventos que você, inclusive, pode aproveitar. Dá só uma olhada. O maior festival de torresmo do Brasil, evento consagrado no quesito de carne e suína, chegou à Franca, no Franca Shopping. E vai até domingo, dia 18 de setembro, do meio-dia às 10 da noite. Com a presença do embaixador Adam Garcia, chefe especialista em carne de porco, a edição traz shows, expositores, food trucks e um menu personalizado e especial. A entrada é gratuita. O festival tem o consumo previsto de cerca de 10 toneladas de proteína suína. Com pratos como porco, joelho de porco, leitão apuruuca, torresmo de rodo recheado e mineiro, costela sunina, pernil, panceta, entre outras delícias. No menu do chefe Adam Garcia, está seu premiado baião de dois e o arroz carreteiro, que promete trazer o melhor da culinária mineira. A entrada é gratuita. A APA e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca promove até domingo o primeiro fim de semana da 35ª edição da Festa de San Genaro. O evento, tradicional na cidade, voltou a ser realizado após dois anos suspensos em razão da pandemia da Covid-19. Com o tema Fazer o Bem é Delicioso, a festa oferecerá mais de 18 variedades de pratos das apreciadas gastronomias italiana e brasileira. Com barracas de fogasa, massas, crepe suíço, risotos, batata recheada, sabores bacon, marguerita, calabresa, frango com catupiry e presunto e mussarela. Além de bebidas, como caipirinhas, chope, vinhos e sucos. Entre as novidades deste ano, estão os produtos da Desejo e Sabor. As atrações também acontecem entre 22 e 25 de setembro. O 35º Raléu foi um sucesso. O padre Marcelo Rossi traiu uma multidão para a missa de encerramento no domingo, pela terceira vez no maior festival de música católica da América Latina. Padre Marcelo reuniu mais de 20 mil pessoas no Parque de Exposições Fernando Costa, quebrou o protocolo logo na chegada e prometeu voltar no próximo ano, para além da missa, rezar um rosário com os fiéis. A celebração do padre Marcelo Rossi foi uma das 13 realizadas ao longo dos três dias de evento, que também contou com módulos de evangelização, incluindo uma capela, livrarias, berçário e praça de alimentação. Isso aí. Boa diversão para você e para toda a sua família. Um excelente final de semana, é claro.